Gente, olha só, mais um dia aqui na obra da Maryzinha e a coisa tá andando, tá adiantada. E olha que bacana, né? O gesso, gente, o drywall, ele resolve muita coisa. Dá só uma olhada, ó. O teto já tá todo preenchido, todo pronto. Um trabalho rápido, fácil de fazer e em um dia resolve. Olha aqui, ó. Já fizemos a divisória do espaço. E agora você vai ver a finalização do banheiro. Pra quê? Pra você entender como é bacana esse trabalho e que você deve sim usar o drywall. Ele facilita, ele agiliza a sua obra e com certeza traz o resultado que você precisa.